O resultado do primeiro turno demonstra que as fake news, notícias mentirosas, continuam causando um estrago brutal no meio do povo, muitas vezes através de tubulação religiosa que carrega ideologia dominante em currais políticos religiosos, onde, em nome de Deus, da pátria e da família, há uma indústria produzindo pessoas reacionárias, moralistas, hipócritas, desumanas, preconceituosas. Muita gente continua sendo seduzida por mensagens absurdas, tais como a que alega que Lula vai fechar igrejas. Como? Se Lula e a Dilma, em 13 anos de governo, não fecharam nenhuma igreja? Foi Lula que criou a Lei do Dia Nacional da Marcha para Jesus, Lei 12.025. Lula é católico, cristão que tem sensibilidade humana e social. Diante de problemas complexos, muita gente assume posturas moralistas e fundamentalistas, que as levam a posturas dogmáticas, tais como dizer, defendo a família e pronto, sou cristão e Deus acima de tudo e fala de todos. Triste engano pensar que para defender a família, basta dizer defendo a família. Apoiar um candidato que fala de forma abstrata ser defensor da família ao mesmo tempo que implementa políticas de morte diariamente significa destruir as famílias no atacado. Ao apoiar de forma irrestrita o agronegócio, liberando um exagero de agrotóxicos, que está sendo a causa principal da epidemia de câncer, que ceifa a vida de 250 mil pessoas por ano no Brasil, se mata no atacado. De muitas formas, ao restringir a fiscalização do IBAMA e das outras instituições de fiscalização, abre espaço e incentiva a ação criminosa de garampeiros em territórios indígenas e o desmatamento desenfreado da Amazônia e de outros biomas que só cresce. Com isso, secam-se os rios aéreos, que são responsáveis para garantir o regime de chuvas no sudeste, centro-oeste e sul do Brasil.